Nós, seres humanos, precisamos de competição para viver. A graça da nossa vida é sermos melhores que os nossos vizinhos, ou pelo menos parecermos melhores do que eles. E nesse mundo moderno em que vivemos surgiu uma nova forma de competição alimentada pelo capitalismo. Quais produtos eu tenho melhores do que os dos meus vizinhos? A indústria enche o mercado com esses produtos e faz você pensar que você precisa desses produtos, nem que você não saiba bem o motivo. Os ricos competem entre si para ver quem compra a melhor casa, para quem tem o maior iate, para quem tem jatinho, helicóptero, ou para quem tem uma cobertura na ilha de Manhattan. Essa é a competição entre os muito ricos. Entre os menos ricos é mais ou menos a mesma coisa, só que em uma escala diferente. Aí a gente pula para os pobres. Os pobres não competem entre si, eles não tem tempo para isso, eles precisam se preocupar em como eles vão conseguir o próximo prato de comida ou como eles vão pagar a conta de luz. Quem sobrou? A famosa classe média. A classe média não tem dinheiro para comprar uma Ferrari, então ela nem se preocupa com isso. E ela também não precisa se preocupar em comprar o próximo prato de comida, pois ela já fez a compra do mês e sobrou até um dinheirinho. A classe média compete com opinião. A luta na classe média é defender os seus gostos pessoais. Eu preciso ter um bom gosto. As coisas que eu tenho precisam demonstrar inteligência, ironia, o quão diferente eu consigo ser dos meus pares. A camiseta que eu comprei tem uma estampa que ninguém tem. A música que eu escuto é melhor do que a sua. O filme que eu vejo ninguém conhece. Os brinquedos que eu compro são diferentes. Ter opinião própria sobre filmes, músicas ou roupas. Ou comprar coisas que ninguém tem é a maneira que a classe média compete entre si. Se você pensar bem, as pessoas consomem exatamente as mesmas coisas. A diferença é a opinião que elas têm sobre o que elas consomem. Os hipsters são o melhor exemplo disso. Eles descobrem uma banda antes de todo mundo, mas quando todo mundo descobre a tal banda, eles perdem o interesse. Mas e quando aquilo que você consome é produzido em massa, e oferecido em massa, numa quantidade absurda e pra todo mundo? Onde fica a autenticidade? Tão importante nessa competição. Na semana passada a Disney fez um evento mundial de unboxing, que era a abertura de caixas de brinquedos Star Wars. Um evento mundial. O mesmo boneco vendido na Austrália será vendido na Turquia e será vendido no Belém do Pará. Produção em massa. Um rolo compressor de produtos que na verdade só vai mostrar quem pode e quem não pode gastar com um robozinho BB8 controlado por smartphone. É legal o tal robozinho? É, eu quero ter um. Mas ter um robozinho vai me fazer um nerd melhor que os outros, ou apenas um consumidor sem limites? A crítica aqui é que o conceito de nerd, geek, ou seja lá como você se chama, está distorcido pelo consumismo. Ser nerd não é ter uma camisa de Breaking Bad. Ser nerd não é ter um boneco do Buzz Lightyear. Ser nerd é ter conhecimento, é ter conteúdo. Não é ter uma caneca com a cara de um cara na internet em cima da sua mesa. É discutir com o cara da internet, com seus amigos, com qualquer pessoa. Se aquilo que você consome é bom ou ruim. Você precisa ter opinião formada. Sua opinião deve ser a coisa mais importante na vida. Não é um robozinho em cima da sua mesa. O consumismo está aí, é uma praga, mas faz parte da sobrevivência do ser humano. Uns produzem, outros consomem. A Disney não comprou a Marvel ou Star Wars por serem a coisa mais legal do universo. Ela comprou para ganhar dinheiro com seus produtos. Eu acho que você é inteligente o suficiente para saber que ninguém é bonzinho. Não é feio comprar boneco, camiseta ou seja lá o que você achar legal. Não é feio fazer boneco. Não é feio você gastar o seu rico dinheirinho com eles. Mas não é isso que vai te fazer mais nerd. Qual o brinquedo novo de Star Wars que você ficou com mais vontade de comprar? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Então, aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Mas Castrezana, você não vai fazer uma lojinha e vender seus produtos? Então isso é feio? Não sei, você decide. O produto que dou de graça pra vocês em todos os meus vídeos é a reflexão e eu tenho a esperança que vocês pensem por si mesmos. As camisetas que eu vou fazer serão uma maneira extra de manter o canal, já que tanto a renda vinda do Youtube quanto a ajuda dos patrões são baixas. Camisetas seriam uma troca, uma maneira de manter o canal funcionando pra vocês. É a maneira de vocês mostrarem para os seus pares como vocês pensam. Tchau! 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 Tchau!